Você já se perguntou o que acontece quando o Rockstar decide se aventurar no mundo do cinema? Não? Pois hoje vamos destacar 10 Rockstars que fizeram exatamente isso. David Bowie em Labirinto. Começamos com o camaleão do rock, David Bowie, que interpretou o rei dos duendes em Labirinto. Com seu cabelo selvagem e figurino extravagante, Bowie roubou a cena e nos deu um dos vilões mais memoráveis dos anos 80. Mick Jagger em Performance, o lendário vocalista dos Rolling Stones, estrelou o filme Performance. Ele interpretou um roqueiro decadente. E vamos ser honestos, quem melhor para esse papel do que o próprio Jagger? Sting em Duna. O vocalista do The Police fez uma aparição marcante em Duna. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, a performance de Sting como Faith Houta é inesquecível. Courtney Love em O Povo contra Larry Flint. A vocalista do Roll entregou uma performance poderosa em O Povo contra Larry Flint. Ela interpretou a esposa de Larry Flint e recebeu a aclamação da crítica por seu papel. Tom Waits em Drácula de Bram Stalker. Tom Waits, conhecido por sua voz rouca e suas canções melancólicas, interpretou Rayfield, o assistente louco do Conde Drácula. Sua atuação foi tão boa que quase roubou a cena do próprio Drácula. John Bon Jovi em Vampiros, os Mortos. John Bon Jovi trocou seu microfone por estacas de madeira em Vampiros. Ele interpretou um caçador de vampiros durão, provando que os rockstars podem enfrentar qualquer coisa, até mesmo vampiros e filmes ruins. Alice Cooper em Quanto Mais Idiota Melhor. O Shock Rocker fez uma aparição memorável em Quanto Mais Idiota Melhor. Ele interpretou a si mesmo e nos deu uma das cenas mais citadas do filme, onde ele discute a história de Milwaukee em seu camarim, tentando provar que rockstars não são pessoas estúpidas. Debbie Harry em Videodrome. A vocalista do Blonde estrelou o filme de ficção científica de David Cronenberg, Videodrome. Ela interpretou a personagem Nick Brand e mostrou que além de brilhar no Blonde, Debbie Harry também seria capaz de brilhar nas grandes telas. Harry Rollins em Johnny Mnemonic. O vocalista do Black Flag mostrou suas habilidades de atuação em Johnny Mnemonic. Ele interpretou um médico de rua chamado Spider, um personagem tanto revolucionário quanto o próprio cantor em sua banda. Flea em Subúrbia. Por último, mas não menos importante, temos Flea, baixista do Red Hot Chili Peppers, que apareceu em Subúrbia. Esse filme de 1983, dirigido por Penelope Ferris, conta a história de um grupo de jovens suburbanos que fogem de casa e adotam o estilo de vida punk. Flea interpreta Wesley, um dos jovens que adotam esse estilo de vida. Uma das cenas mais memoráveis é o em que Flea coloca um rato em sua boca. Sua atuação é autêntica e memorável. Esses são apenas alguns dos rockstars que se aventuraram no mundo do cinema. Alguns foram bem sucedidos, outros nem tanto. Mas todos eles nos deram performances inesquecíveis, seja pelo bem ou pelo mal. E aí, já assistiu todos esses filmes da lista? Deixa nos comentários. Até o próximo vídeo. Agora o Motinho Underground tem uma lojinha oficial pra chamar de sua. Com estampas exclusivas desenhadas pelo próprio Lucifre. Nossa maloca tá oferecendo uma porrada de bagulho pra você comprar e apoiar esse projeto miserável. Tem camiseta, tem brusa de frio, tem caneca, tem bombeta, tem meia soquete, tem botão, tem pôster, tem a porra toda, meu amigo. Acesse o link aí na descrição e compre as nossas paradas. É nóis!